Olá, boa noite, bom dia ou boa noite, eu sou a minha escola Então vamos aqui para o computador para fazer a atividade chegar com nossa carinha, né? Para a gente deixar a nossa marca registrada nas atividades também Porque a internet tem muita, muita ideia Porém nós temos que colocar a nossa assinatura, vamos dizer assim, né? Fazer a atividade ficar com nossa cara e principalmente com a cara da nossa turminha, tá bom? Então vamos lá Já que nós estamos querendo fazer uma atividade sobre números e letras Então eu vou lá no Google, primeira coisa lá, pesquisar, né? Coloco aqui e vou pesquisar Aí eu coloco atividade, ou atividades, né? De letras e números Digito bonitinho, enter, pronto Eu vou sempre nas imagens Imagens Aí, olha aqui a nossa atividade O tempo que eu peguei para vocês como modelo Vou pegar a mesma Aqui ela Cliquei na imagem, ela vai aparecer aqui Do lado direito da tela do computador Eu vou clicar nela com o botão direito do mouse E vou colocar aqui, ó Salvar imagem como Né? Aqui ó, salvar imagem como Eu sempre salvo na área de trabalho Então eu vou colocar aqui a área de trabalho Salvar Pronto, já salvei a imagem Agora eu vou fazer com que essa imagem tenha a minha personalidade Sabe? Então eu vou vir aqui Ela está aqui, ó Vou colocar até aqui Vou abrir ela com Abrir com Paint Eu uso esse programinha aqui, ó Vai abrir a imagem Vou aqui do lado direito, aqui, ó Tá 100% Vou colocar ela menor Para eu enxergar ela direitinho Menor ainda Pronto, tá aqui Neste programinha aqui Eu vou aqui na borrachinha Olha aqui para vocês verem Vou na borrachinha Mas está muito pequenininho Vamos aumentar mais A borrachinha aqui Primeira coisa Eu não falei para vocês que eu ia fazer essa atividade E em vez de colocar Essa atividade simples No rostinho aqui Eu ia colocar Cada atividade com o rostinho do aluno Então cada aluno vai ter a sua própria atividade Com o seu rostinho Então tá Peguei a borrachinha E vou apagar Primeira coisa O rostinho Porque eu vou colar o rostinho Do da criança Aqui em cima Então essa borrachinha Está muito pequenininha Olha aí para vocês verem Para ela aumentar E eu apagar Olha para vocês verem Ela é de apagar Eu clico no botão esquerdo E vou segurando e apagando Só que essa borrachinha Está muito pequena Eu vou digitar Ctrl Mais Nas duas teclas aqui Ctrl Mais E ela vai aumentar Ó Aumentou Aumentou Eu vou apagar Todo o rostinho Dessa bonequinha aqui Porque eu não quero ela Eu vou querer meus alunos Então devagarinho Eu vou apagando Tudo o que eu não quero Esse cabelinho aqui também Dela eu não vou querer Não tem problema Apagar um pouquinho O quadrinho Das letras Não é nem quadrinho É um retângulo aqui Não tem problema Ó Pronto Devagarinho Para não apagar Eu vou diminuir um pouquinho Agora a borracha Se para aumentar Eu cliquei em Ctrl Ctrl Mais Agora é Ctrl Menos Essas duas técnicas Aí eu vou diminuir Minha borrachinha Diminuiu Fica mais fácil Para mim Manusear Aqui Apago o cabelinho Daquela bonequinha Que já era Apaguei É claro Que tem habilidade Vai ficar Cada vez melhor Eu já não falei Para vocês Que cada um Vai ter Vai deixar Sua marquinha A atividade Que eu estou fazendo Aqui Se você for fazer Vai ser do seu jeito Com a sua coordenação Motora Talvez vai ficar até Melhor aqui O Apagado Aqui Eu não falei Para vocês Que essa blusinha Poderia ser Uma blusa De uniforme Então também Vou apagar Esses detalhes Aqui Vou apagar Tudo Aqui também Para ficar Com Cara de uniforme E Esse desenho Aqui Esse corpinho Dessa bonequinha Serve Serve Tanto Para menino Quanto Para menina Então Eu vou apagar Os detalhes Da blusinha Apagando Para ficar bonito Isso Agora eu vou apagar Aqui da gola Também Esses detalhes Se vocês quiserem Aumentar um pouquinho Aqui pode Viu Ó Aumentei demais Deixar assim Mesmo Ó Ó Coordenação Futura Cadê Ai De cá Também Ah nem Quando você erra Você volta Aqui na setinha Ó Voltou Você começa De novo Vou tirar Essa golinha Aqui Ai Não dou conta Dou sim O segredo É nunca desistir Gente Quanto mais A gente Refaz Mais a gente Fica craque Pronto Agora sim Eu posso Fechar Esse programinha Aqui O pente Fechar E salvar Porque o que eu fiz Aqui Olha aqui Como que ficou Minha figura Depois de pronta Sem o rostinho Da menininha Com o ar Assim De escola Faça de conta Que é uma Camiseta De escola Sem manga E uma Calça Agora sim Vou reservar Esse aqui E vou lá Para o documento Word Para fazer a atividade Vou vir aqui Pego o Word Tá aqui Vou abrir Vem aqui Pronto Peguei um documento Em branco Aqui Para começar Qualquer documento Primeiro eu vou ter que Configurar Minha página Eu venho aqui Layote de página Vem aqui Margem Eu ponho sempre a estreita Sabe Eu vou utilizar o máximo Da folha Vem aqui Já tá margem estreita Vou lá Página inicial De novo Eu sempre utilizo Arial Porque as letras São menos desenhadas Então fica melhor Para leitura E eu sempre coloco 14 Ou 16 Porque as crianças Estão em fase De alfabetização Então as letras Têm que estar grandes Para elas localizarem Melhor Principalmente Para você ler Para elas Você ir apontando As letrinhas Elas Conseguir Visualizar E encontrar Na folha Então tá aqui Essa folha Primeira coisa A gente sempre cobra Da criança Margem Então eu vou colocar Aqui ó Design E vou colocar Margem Na minha folha Tem essa simplesinha Aqui ó Coloque margem Ok Pronto Ficou a margem Muito bem Aqui em cima A gente vai colocar O nome da escola Eu não falei pra vocês Que tem que ter O nome da escola 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 Qual que é o nome Da sua escola Você coloca aí Antes de escola Nesse cantinho Aqui ó Da esquerda Coloca a slogan Da escola Sabe o desenho Aquela slogan Da escola Coloca aí Pra ficar bonitinho E coloca Essa escola Aqui no meio Da página Você vai centralizar Essa escola Estadual Ou escola Municipal Ou então colégio Sabe Vocês vão colocar aqui As escolas Sempre também Tem aquela frase Bem bonita Que fala assim Escola Uma escola Comprometida Com a geração Dos novos tempos Uma escola Uma escola Não sei Agora me deu branco Mas sempre tem aquela frasezinha Sabe Eu vou colocar uma aqui Pra essa escola Uma escola Nota 10 Ai 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 Vai ficar legal Uma escola Nota 10 Apesar que isso aqui É só uma Um exemplo Sempre tem aquela Frasezinha Que a gente coloca Até entre aspas Pra ficar mais chique Vou voltar aqui Vamos colocar maior aqui E colocar aqui ó Entre aspas Uma escola Nota 10 Sempre caixa alta Porque as crianças Estão sendo alfabetizadas Com caixa alta Melhor Então nós temos A escola O slogan Da escola Tem que estar aqui Uma escola Nota 10 Tá Ai sim Essa atividade Pertence a quem Pra não ficar Muita letra Vamos colocar aqui ó Centralizado E colocar nome A criança vai colocar O nome dela aqui Se ela ainda não consegue Nós vamos Podemos Colocar o nome Pra criança Aí depende de que Como que você vai É Cobrar Né A assinatura Do nome dela O nome A data Da tarefinha Muito importante Principalmente Se a gente for Colocar depois Em ordem É Cronológica Pra colocar No envelope Entregar aos pais Na reunião de pais O final de bimestre Então vai ser o nome Da criança A data E o seu nome Professora Eu acho que já está bom Não precisa mais do que isso Opa Sempre caixa Alta Então Professora Ou professor Né Então a gente vai colocar aqui Professora Lembrando que Não é alfabetização E se a criança que for Preencher esse cabeçalho A gente vai colocar aqui ó Para Vai selecionar Para ver que parágrafo Ó Espaçamento Sempre zero E espaçamento Entre linhas Vamos colocar um e meio Porque a criança Como está ainda Em fase de alfabetização Está aprendendo Está Exercitando a coordenação motora Ela escreve ainda Bem grandinho Então vamos deixar mais espaço Para ela Ok Então nós fizemos o cabeçalho Aí sim já está com a cara da escola Né Da minha instituição Aí eu vou lá na área de trabalho Pegar aquela figura Que eu editei Copia ela E cola no seu documento hoje Colou Isso Ela está grande Aí quando você seleciona ela Vem aqui Olha aqui no cantinho E vai diminuir Ela um pouquinho Até ela ir para a primeira página Vai diminuir Vem para cá Vem Aqui você vai retirar O que você não precisa Você vai clicar aqui na figura E vai aqui Formatar Formatar Você vem aqui Cortar Aí vem aqui Seleciona cortar Está vendo que ficou aqui Marcadinho Você vai tirar Todo isso aqui Escola Turma Eu sou Pode cortar isso aqui Números e letras Também eu vou cortar Não precisa Pronto Cortei essa primeira parte Está vendo que tem uma margenzinha aqui Do Você pode cortar também Cortou Pronto Aqui embaixo tem Arte De educar e aprender Vamos tirar isso aqui também Porque da onde que a gente retirou A gente vem recorto aqui Para não ficar Para ter a nossa carinha Que eu falei Sua marca registrada Coloca aqui Pronto Aí a gente pode aumentar a figura Clica nela Vem aqui do ladinho E aumenta essa figura Coloca ela aqui Página inicial Centralizadinha Isso Olha aqui como que está a atividade Lembra que nós fizemos Uma atividade lúdica Com envelopes Onde os alunos pegaram As letrinhas As fichinhas com as letrinhas Ou com os numerais E fizeram Fez uma separação Separou Letras de um lado Números de outro Agora essa atividade aqui Olha para você ver Como que a gente tem que prestar Muita atenção Como cobrar a atividade escrita Olha aqui Recorte e cole Você não trabalhou o recorte Na criança Então você não sabe ainda Qual a criança que sabe Manusear a tesoura Que sabe recortar de fato A cola Eu acho que a gente pode já Introduzir aqui Porque a cola É mais fácil da gente trabalhar A tesoura Dependendo da turminha Pode me... Assim A gente tem que tomar Um cuidado maior Porque a criança pode Sem Com as brincadeiras de criança Porque a criança vai De um extremo ao outro Já pensou recortar? Cortar o cabelinho do colega Tem que pensar nisso tudo Gente Cortar a camiseta Tudo Então tesoura Tem que tomar cuidado Então eu vou ter que mudar Essa aqui Esse enunciado Porque eu não vou trabalhar recorte Aí essa parte aqui de baixo Também não vai me servir O que que eu posso fazer Para as crianças? Eu como professora Eu vou dar Como eu dei no envelope As letras E os numerais Separados Ó Dentro do envelope Ou dentro do copinho Pode ser copinho descartável Por quê? Você não vai cobrar agora a tesoura Você vai dar mais mastigadinho Para a criança ainda Então Eu vou recortar também Esse enunciado Mas primeiro eu vou Escrever como que vai ser aqui Ó Recorte não É Cole Cole Cada Número E letra Em Seu Local Correspondente Pronto Você vai entregar Para a criança Um copinho Um envelopinho Você pode Eu já dava no copinho Para mais rápido Porque já pegou Envelope Agora pegou outro objeto Para ficar diferente Um copinho descartável Vou colocar lá Pode ser três letrinhas Três números De um tamanho bom Por quê? Quanto maior Melhor para ela Visualizar Ver os contornos da letra Ver o contorno do número Tá bom? Então Cole cada número E letra Em seu local Correspondente Tá Então já fiz o enunciado Eu vou recortar Esse aqui Porque esse aqui Não Tem atividade Tem É Atividade que eu não fiz Eu não quero recortar Então vou lá Formatar de novo Cortar Vem aqui Corta Vamos cortar Até chegar aqui Pronto Aí eu vou chegar Para baixo Vai lá Leva o cursor Lá no pole E chega para baixo Vai aqui no correspondente Dá um enter Para a atividade Ficar para baixo Olha lá Para vocês verem Eu também vou ter que Pegar esses números Aqui embaixo Essas letrinhas E tirar Né? Então eu vou pegar De novo a figura Seleciono ela Vou lá em Formatar Cortar Clica aqui em cortar Seleciono de novo Tá vendo? Aí eu venho aqui embaixo E recorto Essa parte aqui Porque meus alunos Não vão mexer com tesoura Nesta atividade Pronto Recortei Clica fora da imagem Tá vendo? Agora eu posso Esticar um pouquinho Aqui Olha que Você viu que Essa setinha Eu estico um pouquinho Para ficar mais comprido Esse porquinho Tá vendo? Como que fica Legal Você deixar Essa aqui Ó Eu quero mexer Com a imagem Não tem jeito Mas eu clico Em cima da imagem E vem aqui ó Formatar Ó Quebra de texto Tomar Vou querer Essa figura quadrada Eu mexo com ela Ó Tá vendo? Eu coloco aqui Mais para baixo Um pouquinho Eu acho que ficou legal Não Vou colocar no meio Vou ler Página inicial Lá em cima Na reguinha Cliquei Isso Pronto Ficou mais no meio Mas gente Tá faltando o que aqui? Cabeçinha dos meus alunos Como que eu faço? Deve ter programinha Que eu posso recortar É colar aqui a imagem Como eu Hoje Eu vou fazer A coisa mais básica Que tem Mexendo só com Hoje E com Paint Tá? Esses dois programinhas Eu tenho Sempre Que ter As fotos Dos meus alunos Para me fazer Atividades diferenciadas Sabe? Como colocar o rostinho Desse Tipo assim As atividades Personalizadas Então eu tenho Que ter Né? Um documento Pode ser É Você tirar fotos Seus alunos No celular mesmo Coloca no WhatsApp Depois No computador Você pega Essas imagens Essas fotos Esses rostinhos Das crianças E coloca tudo Colando no Word Também E imprimir Eu como não estou Em sala Medial Vou pegar aqui Duas imagens Que eu tenho aqui Dos meus alunos Lembra? João Pedro E Maria Vitória Tenho aqui Ó Vê Eu Minimizei a página Aqui Vou aqui Documento Aqui ó Tem esses dois Eu recorte Eu peguei Essas imagens Recortei Mais ou menos Do tamanho Que dá certo O rostinho Lá para aquele Corpinho Daquela Daquela Atividade Que nós estamos Fazendo Tá? Então o que Que a gente faz? Imprime Esse aqui Esses rostinhos Aqui nessa folha Você poderia colocar Todos os seus alunos Aqui ó E imprimir a folha Colorida Pode Mas nem sempre A gente tem O recurso colorido Nas escolas Ou então Em casa mesmo Mas o Preto e branco Sai mais em conta Então eu imprimo Esse rostinho Aqui Os rostinhos Os meus alunos Preto e branco Mesmo Tá? Depois que eu Faço isso Aí vocês Vem comigo Então Depois que a gente Imprime Eu vou imprimir Dessa folha Aqui a quantidade Certo de cada aluno Se eu tenho Se eu tenho 20 Olha aqui Para vocês Eu modifiquei A margem E coloquei Coraçãozinho Eu coloquei Ela de forma Assim Uma forma mais carinhosa Depois eu posso Estar mostrando Para vocês Em outro vídeo Como que eu posso Mudar aquela margem Cintrezinha Para uma mais Sofisticada Tá vendo? Ficou com uma arinha Assim mais carinha Pelo aluno Aí também Na folha Com as fotinhas Dos alunos Eu vou imprimir Ela também E na sala De aula mesmo Vou estar lá Com os copinhos Descartável Com as letrinhas Os números também Antes já Tudo preparado Recortado E vou chamando Os alunos E vou recortando Na hora Ou não Você pode ver O tempo Mas na hora Imagina para os alunos Como que vai ficar chique Eles verem Que você está recortando O rostinho deles Colando E chamando Você João Pedro Aqui o seu Olha que gatinho Da tia Vai lá agora E separa Ó Do lado Direito Você vai colar Números Do lado esquerdo Letras A mesma coisa Com as meninas Olha aqui A Maria Vitória Chama a Maria Vitória Recorto Na hora E cola o rostinho Dela lá Na tarefinha Faz aqui Maria Vitória A sua atividade Vai lá e faça Bem caprichado A Maria Vitória Vai achar tão lindo Que a tia Teve o trabalho De recortar O rostinho dela Colar na atividade E também mostra pra ela Que ela tem que colar Do lado direito Números Do lado esquerdo Letras Quando a criança Está na fase Alfabetização É bom a gente Estar sempre Sinalizando Pode colocar Uma fitinha Vermelha Do lado esquerdo No bracinho No pulso Da criança E Do lado direito Uma fitinha Verde Você pode escolher As cores Sinalizando pra ela Lado direito Lado esquerdo E vai ser A maior festa Entendeu? Aí sim Essa atividade Ficou personalizada Com a sua carinha E principalmente De forma diferente Que os alunos Não estão acostumados Porque a gente Só chega E entrega a folha A gente tem que Explorar mais a folha Tá bom? Pra que a criança Possa ter mais interesse Tá joia? Por hoje então É só Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Pra gente Estar podendo responder Tá? Vai ser um prazer Estar respondendo pra você Todas essas questões Nem sempre Eu falo tudo nos vídeos Porque é muita informação Então se ficou alguma dúvida Por favor Me pergunte Obrigada Até mais